Música Fornecer os nutrientes necessários para um animal durante várias etapas da vida não é nada fácil e quer muito estudo e cuidado. Os membros da Diretoria de Alimentos e Nutrição do Zoológico de Brasília relatam um pouco desse trabalho. Todo o processo se inicia na aquisição dos alimentos. Então é feito um processo solicitatório para a compra desses alimentos e depois que concluído esse processo de compra, esses alimentos são entregues aqui no nosso setor de estoque e a partir daí um azotecnista monta uma dieta para cada animal ou para cada grupo de animal em função das necessidades desse animal. A nossa intenção é fazer com que a dieta que é montada, que é preparada ela contribua o máximo possível com o bem-estar do animal durante o período que ele está vivendo aqui dentro do zoológico. As dietas elas são montadas para poder fornecer tudo o que o animal necessita em termos nutricionais. Vocês estão vendo essas bolinhas? Pode parecer um pouquinho para o animal, mas tem que lembrar que é um animal que fica dentro do recinto. Ele não se movimenta em longas distâncias, ele não tem que sair para caçar. Então a gente quando monta essas dietas tem exatamente o que ele precisa de cálcio, ferro, fósforo, todos os nutrientes que ele necessita. Então é uma dieta equilibrada. Nós temos também uma produção de animais vivos e talvez uma curiosidade seja o caso dos grandes felinos. Quando eles entram nessa situação de estresse alimentar a gente propicia para ele uma presa viva para estimular ele aquele extinto de caça. Isso a gente percebeu que surte muito efeito. Então a gente disponibiliza para ele um animal ele tem a sensação de que ele está caçando e ele volta a se alimentar. Isso é uma curiosidade interessante. Em primeiro lugar a gente trabalha individualmente com os animais. O trabalho ele é feito de acompanhamento das dietas, elaboração, balançamento dos nutrientes, de acordo com cada espécie, de acordo com cada indivíduo. Então a principal finalidade do trabalho do nutricionista e do zootecnista aqui no Zoológio de Brasília é proporcionar o equilíbrio nutricional de todas as dietas oferecidas aos animais aqui do zoo. Nosso trabalho começa aqui às sete horas da manhã e a partir das sete já começam a ser liberadas as dietas para determinados grupos de animais. Então tem uma saída logo às sete e meia, depois tem uma saída às oito e assim por diante. São cinco saídas de dieta no período matutino e duas saídas de dieta no período da tarde. Então os animais já ficam lá no recinto aguardando a chegada dos alimentos. A gente já tem a rotina estabelecida, então a gente já sabe por onde começar, que bicho vai mais. Por exemplo, os mangustos e a iguana comem mais cedo. Então eu já deixo eles prontos para quando o carro chegar já vem, pega e leva. Aí os gatos comem mais tarde, a gente deixa para fazer mais tarde para que tudo vá bem fresquinho, para que nada vá estrague, corrisse de estragar. Aqui são os cachorros e os lobos. Eles estão comendo esse bolinho, os tratadores têm relatado que eles têm muita aceitação com ele, que é colocar, eles comem rapidinho. E é para estimular que eles comem ração, né? Porque quando a gente mandava só fruta cortada e ração, eles selecionavam muito a fruta, a carne e deixavam a ração para lá. E como a ração tem nutrientes importantes, basicamente é isso. A gente chega, prepara tudo, sempre com cuidado, de higiene e tudo, e mandamos para eles. Primeiro, a gente é associado à Sociedade Brasileira de Zoológicos. E a gente está sempre participando de congressos, de eventos científicos na área, e estamos sempre em contato com grandes pesquisadores. Estamos em contato com a Ellen, que é uma doutora, uma zootecnista dos Estados Unidos, que é referência mundial na alimentação e nutrição de animais de vida selvagem. Nós temos aqui no Brasil um zootecnista, que é um especialista nessa área, que é o doutor Saad, que também a gente está sempre se consultando com ele, quando precisa de alguma informação. e também aqui no nosso grupo de profissionais da área da nutrição, nós temos três zootecnistas, que sou eu, a Ana Raquel, e uma outra colega, a Laura. A gente está sempre à frente, olhando e observando tudo que tem de novidade, o que tem de informação. Em termos de pesquisa, realmente nós somos referência nacional, tanto é que a gente já prestou consultoria para outros zoológicos, outros zoológicos copiaram o nosso modelo de distribuição, de montagem de dietas, foram no mínimo três zoológicos que já estiveram aqui fazendo visita, e copiando o modelo, implementaram esse modelo nas suas cidades. E, assim, com relação às pesquisas, a gente, primeiro, nesses últimos quatro anos, a gente deu uma organizada na casa, e agora a gente está avançando para a linha da pesquisa. Nós vamos iniciar a publicação de alguns artigos, no sentido de dieta para animais que estavam em risco de extinção, que estão em risco de extinção, que é importante que a gente tenha esses animais aqui, para que a gente possa, quem sabe, no futuro próximo, fazer com que eles sejam reintroduzidos na natureza.